Fala galera do YouTube, tá todo mundo falando no frio do Rio Grande do Sul. Não é que tá frio, tá um congelador aqui no estado. Todas as pessoas, tem um frio pra cada uma das pessoas, tá muito frio. E aí, se as pessoas ficam discutindo se o frio é bom ou se o frio é ruim. Não é que o frio seja bom ou que o frio seja ruim. O frio é bom, só que não tá frio. Frio é outro nome, tá congelante. Se fosse frio, se tivesse só frio, mas não, os pés tão congelantes, a água não sai. Eu tô com tanto frio e quando eu tenho vontade de fazer xixi, eu tô com tanto frio que quando eu tenho vontade de fazer xixi, eu seguro pra ver se congelo dentro de mim, pra mim não ter que ir no banheiro, gente. Tá demais. A gente, eu tô com 14 blusão aqui, ó, de inverno, de tão frio que tá. Então, vamos ver se o diabo aparece aqui por um tempo pra poder dar uma esquentadinha. Falou galera. Tchau. Tchau.